Receba os agentes de saúde e de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A Arte Péu está em festa. São 52 anos de tradição, qualidade e compromisso com você. Venha fazer parte dessa história de sucesso. Que aproveite nossas ofertas especiais de aniversário. Garanta sua impressora em até 3x6 juros. E ganhe o pacote Xamex de 300 folhas. Minha completa de informática com até 15% de desconto. Rua Cis Figueiredo 674 ou Rua Rio de Janeiro 121. Compre pelo site artepel.com.br. Papelaria Arte Péu. Há 52 anos ajudando a escrever sua história. Paulo Ney, prefeito 45. Eu cheguei aqui na UPA, estava com muita dor de garganta. Caí e bati a cabeça. Eu tenho problemas de coração. Em menos de uma hora eu fui atendida, fiz exame de sangue. Até eletrocoração eu fiz. Fui muito bem atendida, a médica é muito boa. A saúde pós melhorou bastante. Melhorou muito. Com certeza melhorou bastante. Muito já foi feito, mas eu não estou satisfeito. A saúde é essencial para a nossa vida e vai continuar sendo prioridade na prefeitura. A Casa Sertaneja Eletro pensa 100% em você. Nosso time se dedica a oferecer o melhor atendimento e a linha de produtos mais completa. Temos tudo o que você precisa, seja para o seu uso ou para a sua casa. Desde utensílios para cozinha, até uma linha completa de eletroportáteis das melhores marcas. Nosso foco é oferecer o melhor atendimento, humanizado e personalizado, garantindo a você a melhor experiência. Oferecemos facilidades no pagamento, em até 18 vezes no cartão ou no carnê. E sabe o que mais? Seu Alfinho está sempre pronto para negociar diretamente com você. Oferecendo as melhores condições para não perder negócio. Visite as nossas duas lojas ou compre pelo nosso atendimento online. 35-3722-2751. Há mais de 50 anos, nós não perdemos negócios. Neste domingo, Poços de Caldas foi palco de uma das maiores demonstrações de apoio popular desta campanha eleitoral. A carreata do candidato a prefeito Marcelo Heitor, ao lado de sua vice, doutora Regina, atraiu uma multidão de apoiadores que percorreram as ruas da cidade em um evento vibrante, marcado por bandeiras, buzinaço e muita animação. Com uma participação popular impressionante, a carreata simboliza a força crescente da candidatura de Marcelo Heitor e Regina Sioff, que seguem firmes na disputa pela Prefeitura de Poços de Caldas. Quero agradecer aqui demais por esse dia que Deus nos deu, por todas as pessoas que estão aqui conosco, fazendo de fato a diferença em Poços de Caldas. O evento contou com a presença especial do deputado federal Nicolas Ferreira, um dos grandes nomes da nova geração, que veio pessoalmente expressar seu apoio a Marcelo Heitor. Além disso, a carreata foi marcada por uma entrada ao vivo, via vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que enviou uma mensagem de apoio, ressaltando a importância de eleger líderes comprometidos com os valores conservadores e o desenvolvimento da cidade. Se o único está apoiando o nosso candidato aí, estou com ele. Pessoal, nós vamos cuidar de Poços de Caldas, vamos cuidar das nossas crianças, adolescentes, jovens. Temos portas abertas em Brasília, através do senador Cleitinho, Nicolas Ferreira e toda a bancada do PL. Mulheres, o único que chegou em mim e falou, vamos nos unir por Poços. Falei, vamos. Quero, poxa, agradecer aqui ao Marcelo, que muito mais do que um candidato a prefeito é um amigo nosso, uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu não tenho dúvidas que irá fazer muito por Poços de Caldas. Aqui em Poços de Caldas só tem uma direita, que é a Marcelo Heitor, 22. O único apoiado por mim, apoiado por Bolsonaro, pelo PL, pelas pessoas de direita. E Poços de Caldas, pelo que eu já percebi das vezes que eu já estive aqui, é uma cidade de gente trabalhadora, é uma cidade de gente que não tem medo de carteira de trabalho, né? E não dá pra poder entregar a prefeitura de Poços de Caldas pra uma pessoa que tá no Partido Socialista Brasileiro. Gente, muito obrigado a vocês, é um prazer, Marcelo, estar aqui. Eu não coloco a mão em qualquer um, e aqui em Poços de Caldas não é qualquer um que eu tô colocando a mão. Realmente, é a melhor opção. Que Deus abençoe, porque o presente é deles, mas o futuro é nosso. Muito obrigado, pessoal. E eu quero que mais uma vez agradecer ao deputado, meu amigo, Nicolas Ferreira. Que Deus continue te abençoando. Nicolas, muito obrigado. A campanha de Marcelo Heitor continua ganhando corpo e força com a expectativa de novos eventos de grande mobilização nas próximas semanas. 22. Começa agora o programa do Ulisses, o prefeito que sabe que o transporte de Poços merece muito mais. Poços pode ir muito mais com eles na missão. Eu, principalmente, que moro na zona rural, ou eu ando 12 quilômetros a pé, ou eu preciso de moto-tax, ou pegar um Uber pra poder ir embora. O preço é muito elevado. Chega agora às 5 horas pra pegar o ônibus. É uma lotação máxima, a gente tem que ficar correndo de um lado pro outro, até ir o ônibus. Passagem tá muitíssimo cara mesmo. Dia de sábado é poucos ônibus, domingo nem se fala, então. E feriado também nem se fala. É muito difícil o transporte público aqui em Poços de Caldas, é difícil. O pessoal precisa de ônibus de manhã pra trabalhar, não tem ônibus. À noite é mais difícil, porque não tá tendo ônibus nem à noite nem de manhã. Final de semana aí que não tem mesmo o horário de ônibus certo. Como que nós mora longe e vamos viver sem os ônibus? Não tem condições. Pessoal, isso é inaceitável, né? Como se não bastasse. Uma das passagens mais caras do Brasil, as últimas administrações, pelo jeito, não sabem que quem trabalha todos os dias precisa e merece ir e voltar pra casa com dignidade. Quando eu for eleito, a prefeitura vai arcar com as gratuidades e baixar o preço da passagem. Além de instituir a tarifa Z, vamos fazer a ligação entre os bairros Marim Maculada até a zona sul da cidade. Também vamos incentivar formas de transporte alternativo, mais saudáveis e criando uma poços onde vários ciclistas tenham vez de verdade. Vamos realmente fazer a ciclovia da zona sul passando aqui pelo centro até o Bortolã. Além de novas ciclovias em diferentes regiões, ligando a zona leste aqui no centro. Andar de um lado pro outro numa cidade linda como a nossa não pode ser um martírio, não é? Sair pra trabalhar não pode ser um castigo e muito menos voltar pra casa não pode ser um estresse. Vamos promover a mobilidade urbana que Poços pode ter e que nós merecemos ter. Ulisses e Rovilsson, vamos lá, vote no 15 que é pra Poços melhorar. Poços pode muito mais. Poços pode muito mais. A última pesquisa mostrou que todos já sabiam. Eloísio está cada vez mais forte. Eloísio não para de crescer, passando a frente com 23,5% das intenções de votos. O povo já escolheu o melhor para a nossa cidade. Vamos juntos construir uma Poços pra todo mundo. Demora na fila, falta de remédio, demora para consultas especializadas e exames. Nós precisamos mudar isso. O clínico, isso é coitabilo. O pessoal fica internado ali no Margarida Morales que não tem condições nenhuma e tem que ficar se humilhando pra ser internado numa santa casa. A minha mãe faz não sei quanto tempo que está esperando uma cirurgia. Valorização de todos os profissionais de saúde. É assim que se faz saúde de qualidade. Vamos promover uma reorganização da atenção básica em saúde. Mas pra isso, tem que reformar as unidades, contratar os profissionais que faltam, reestruturar os núcleos de apoio à saúde da família e assim melhorar o atendimento da população nos bairros. Vamos ampliar a lista da farmácia básica do município. Vamos reduzir o tempo de espera para consultas especializadas e para cirurgia. Pois, investindo na atenção básica, nós atendemos as pessoas antes das doenças piorarem. Vamos administrar melhor os recursos da saúde de Poços de Caldas, cancelando todos esses contratos milionários. Inclusive, esse contrato de salto do Pirapora de 75 milhões. Vamos retornar esse recurso pra Poços de Caldas pra que seja inteiramente revertido pra saúde do nosso povo. Eu me especializei em saúde pública e eu sei que tem que ter responsabilidade com o gasto público e tem que ter sensibilidade pra cuidar das pessoas. Esse vídeo é pra você aqui da Zona Sul. A gente tá num lugar muito simbólico, onde foi feito muita coisa. Só aqui nessa região do conjunto habitacional, a gente pode ver que muita coisa aconteceu. Como a nova creche Santa Terezinha, a Policlínica Sul, o Hospital Margarita Morales, que tá totalmente reformado, e agora tem o pronto atendimento infantil. A nova praça aqui na frente, iluminação em LED em todas as ruas, a revitalização do Mario Vídia e o restaurante popular. Agora, época de eleição, vai aparecer candidato fazendo promessas, como sempre, mas não sabem o que e nem como fazer. Confira aí nossas propostas. Construção de escolas integrais na antiga estação do Demai, no Jardim Kennedy e ao lado da creche Santa Terezinha. Ampliação dos horários de ônibus, inclusive aos finais de semana. Conclusão da reforma do Juca Cobra. Conclusão da pista de BMX. Construção de PSF e creche no Tiradentes. Construção de campo de futebol society na Praça das Mães. E continuação do asfaltamento em todas as ruas. Reforma e cobertura da quadra do Parque das Nações. Novo trevo de acesso da Avenida Alcoa para o conjunto habitacional. Novo espaço de lazer e mirante no Jardim Esperança. Revitalização do CAIC. Construção de calçadas em áreas públicas. Transformação do Margarita Morales em UPA. Criação da base descentralizada do SAMU. Ampliação do horário dos PSFs. Criação da subprefeitura na Zona Sul. Nova farmácia popular. Ampliação do número de refeições entregues pelo restaurante popular. Viabilização do viaduto na Saturnino de Brito. Construção da avenida de ligação da Zona Oeste com a Zona Sul. Ligação da ciclovia da Zona Sul com o centro. Novo espaço cultural e esportivo. E base de segurança no São Sebastião. Aqui não tem enganação. A Zona Sul vai ter toda a nossa atenção. E olha, eu já sei. Por isso agora pra prefeita é Paulo Lee. Candidatos a vereador do PSD. Tio Bruno, 55007. Transformar nossa cidade começa com o seu voto. Leandro Sabino, 55613. Por uma Poços Melhor. Elisângela do JKBAR, 55444. Pode acreditar, pode confiar. Johnny da Fiel, 55166. O candidato que é acessível a todos. Doutora Maria Cecília, 55222. Pela causa animal, pela saúde pública e segurança. O planeta está sofrendo. E a juventude que vai sentir as maiores consequências. Precisamos agir agora. Proteger o meio ambiente é garantir um futuro para todos. Você está absolutamente certo. Quando for prefeito, vão implantar projetos de energias renováveis. Expandir nossos espaços verdes. E fazer de Poços uma cidade modelo e sustentabilidade. Cuidar do planeta é cuidar do nosso futuro. Obrigado.